7 coisas que podem deixar um gato estressado Mudanças na rotina Gatos são criaturas de hábitos e mudanças frequentes na rotina, como horários de alimentação, podem causar estresse. Ambiente desconhecido Introduzir um gato em um ambiente novo, como uma mudança de casa, pode causar ansiedade e insegurança. Falta de espaço próprio Gatos precisam de lugares para se esconder e se sentirem seguros. A falta de espaços assim pode gerar estresse. Conflitos com outros animais Brigas ou competição por território com outros animais, incluindo outros gatos, podem causar ansiedade. Solidão prolongada Gatos são animais sociais e ficar muito tempo sozinho pode deixá-los entediados e estressados. Barulhos altos Sons incidentes, como fogos de artifício, aspirador de pó ou obras barulhentas, podem assustar e estressar os gatos. Falta de enriquecimento ambiental Gatos precisam de estímulo mental e físico. A falta de brinquedos, arranhadores e atividades pode levar ao tédio e estresse. Entender essas situações nos ajuda a criar um ambiente tranquilo e seguro para seu gato. Coloque as caixas de areia em locais silenciosos e sem muita movimentação, e brinque bastante com o seu gatinho, promovendo o bem-estar e evitando o estresse desnecessário. Na descrição temos sugestões de brinquedos, tocas e muito mais para você escolher e aumentar o enriquecimento ambiental do seu gatinho no conforto da sua casa.